Queridos amigos e irmãos, o que o versículo 15 do Salmo 92 afirma dá um fruto mesmo na velhice, é uma bela notícia, um verdadeiro evangelho que podemos, por ocasião do segundo dia mundial dos avós e dos idosos, anunciar ao mundo. O mesmo vai contracorrente relativamente àquilo que o mundo pensa desta idade da vida e também ao comportamento resignado de alguns de nós, idosos, que caminhamos com pouca esperança e sem nada mais esperar do futuro. Muitas pessoas têm medo da velhice, consideram-na uma espécie de doença com a qual é melhor evitar qualquer tipo de contato. Que os idosos estejam o mais longe possível, talvez junto com uns, uns com os outros, em estruturas que cuidem deles e nos livrem da obrigação de nos ocuparmos das suas penas. Esta é a cultura do descarte, diz o Papa Francisco. Aquela mentalidade que enquanto nos faz sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua fragilidade, permite-nos imaginar caminhos separados entre nós e eles. Mas, na realidade, uma vida longa, ensina a Sagrada Escritura, é uma bênção. E os idosos não são proscritos de quem se deve estar a larga, mas sinais vivos da benevolência de Deus, que efunde a vida em abundância. Então, bendita a casa que guarda um ancião, bendita a família que honra os seus avós. Com efeito, a velhice constitui uma estação que não é fácil de entender, mesmo para nós que já a vivemos. Embora chegue depois de um longo caminho, ninguém nos preparou para a enfrentar. Parece quase apanhar-nos de surpresa. Por um lado, somos tentados a exorcizar a velhice, escondendo as rugas e fingindo ser sempre jovem. Por outro, parece que nada mais se possa fazer, senão viver desiludidos, resignados, a não ter mais frutos para dar. O fim da atividade laboral e os filhos já autônomos fazem esmorecer os motivos pelos quais gastamos muitas das nossas energias. A consciência de que as forças declinam ou o aparecimento de uma doença podem pôr em crise as nossas certezas. O mundo, com seus ritmos acelerados, que sentimos dificuldade em acompanhar, parece não nos deixar alternativas, levando-nos a interiorizar a ideia do descarte. Assim se eleva para o céu esta súplica do Salmo. Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando já não tiver forças. Temos a certeza que, chegada a velhice e os cabelos brancos, o Senhor continuará a dar-nos a vida e não deixará que sejamos oprimidos pelo mal. Confiando nele, encontraremos a força para multiplicar o louvor e descobriremos que envelhecer não é apenas a deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável do tempo, mas também o dom de uma vida longa. Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender a viver uma velhice ativa e inclusiva do ponto de vista espiritual, cultivando a nossa vida interior através da leitura assídua da palavra de Deus, da oração diária, do recurso habitual aos sacramentos e da participação na liturgia. E, a par da relação com Deus, cultivemos as relações com os outros, antes de mais nada, com a família, os filhos, os netos, a quem havemos de oferecer o nosso afeto cheio de solicitude. Bem como as pessoas pobres e atribuladas, das quais nos façamos próximo, com a ajuda concreta e a oração. Tudo isto ajudará a não nos sentirmos meros espectadores no teatro do mundo, não nos limitarmos a olhar da sacada, a ficar à janela. Assim, seremos uma bênção para quem vive junto de nós. A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deva pôr-se de lado, recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar a dar fruto. Há uma nova missão que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. E nós, avós e idosos, temos uma grande responsabilidade. Ensinar as mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo olhar compreensivo e eterno que temos para com os nossos netos. aprimoramos a nossa humanidade ao cuidar do próximo. E hoje, podemos ser mestres de um modo de viver pacífico e atento aos mais frágeis. Muitos de nós maturaram uma consciência sábia e humilde de que o mundo tanto precisa. Não nos salvamos sozinhos. A felicidade é um pão que se come juntos. Testemunhemo-lo a aqueles que se iludem de encontrar realização pessoal e sucesso na contraposição. Todos o podem fazer, mesmo os mais frágeis. Até mesmo o deixarmos-nos cuidar, muitas vezes, por pessoas que provêm de outros países. É uma maneira de dizer que é não só possível, mas também necessário vivermos juntos. Na sua mensagem, o Papa Francisco diz Queridas avós e queridos avós, queridos idosas e queridos idosos, Estamos chamados a ser artífices da revolução da ternura. Façámos-lo aprendendo a usar cada vez mais e melhor o instrumento mais precioso e apropriado que temos para a nossa idade. A oração. A nossa imploração confiante pode fazer muito. É capaz de acompanhar o grito de dor de quem sofre e pode contribuir para mudar os corações. Deste modo, o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma oportunidade para dizer mais uma vez com alegria que a Igreja quer fazer festa juntamente com aqueles que o Senhor, como diz a Bíblia, saciou com longos dias. O Papa nos convida a anunciar este dia nas nossas paróquias e comunidades. Nos convida a visitar os idosos mais abandonados em casa ou nas residências onde estão hospedados. Procuremos que ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada de bom do futuro. E de um primeiro encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça de todos nós dignos artífices da revolução da e da ternura para juntos libertarmos o mundo da sombra da solidão e do demônio da guerra. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.